Neste dia 5 de junho, a cidade de Coruatá lembrou o dia do meio ambiente, realizando a segunda conferência municipal do meio ambiente. O evento aconteceu na manhã desta terça, aqui no auditório do Fórum de Justiça de Coruatá. Estiveram presentes aqui as autoridades políticas, prefeito de Coruatá, o vice, o ex-prefeito Luiz Damovelá, vereadores, secretários, membros da Secretaria de Educação. O evento é organizado pela Secretaria de Meio Ambiente de Coruatá, que contou também com representantes de outras secretarias de municípios vizinhos. Também estiveram na plateia estudantes de várias escolas e também pessoas da sociedade civil. No seu pronunciamento, o vice-prefeito Domingos Alberto lembrou da importância de preservar o meio ambiente. Nós sabemos que hoje o meio ambiente não é um problema municipal. É um problema do município, mas é um problema do Estado, é um problema do país nosso. No Brasil, é um problema mundial. Ou nós cuida, ou esse ar que respiramos, infelizmente um dia vai faltar para todos nós, se nós não cuidar bem do meio ambiente. Sabemos que não é só responsabilidade do homem e da mulher do campo cuidar das correlações queimadas, correlação às guardadas, desmatamentos, mas também a problemas do meio urbano, por ter aqui. O objetivo desta conferência é conscientizar, principalmente os jovens estudantes, de como é importante preservar o meio ambiente desde cedo. Hoje aqui, alunos também do Colégio de Orcesana, acompanhado da diretora Maria Baiano, vieram participar também deste evento, que é muito importante e que marcou a data de hoje, dia 5 de junho, o dia que se lembra o Dia do Meio Ambiente. Tchau. Tchau.